Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito, transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Marcos capítulo 16 Está escrito assim E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro Viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes Não vos assusteis Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado Já ressuscitou Não está aqui Eis aqui o lugar onde o puseram Mas ide Dizei a seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galiléia Ali o vereis como ele vos disse Glória a Deus Podem tomar assento, amados Quero glorificar o nome de Jesus Pelo privilégio De mais uma vez estar aqui nessa Linda cidade Cidade tão importante Dentro do cenário Evangelico brasileiro E mundial Quero expressar minha gratidão Ao Senhor Jesus Por me dar A honra de estar aqui com os irmãos Eu quero agradecer também Ao Coronel Emilso Que é o presidente da União de Militares Evangelicos do Brasil E também o presidente da UMESC União de Militares Evangelicos aqui de Santa Catarina Coronel Emilso Está ali atrás Foi o homem que Deus usou para nos trazer a esse lugar Nos convidou para representar os militares aqui No dia de hoje Já conheço o Coronel Emilso há 11 anos E nesses 11 anos Ele tem sido um canal de bênção para a minha vida Por causa dele e do carinho que ele Sua esposa e irmã Isabel tem pela minha vida Deus já me deu o privilégio de pregar Em quase todo esse Brasil Então Coronel Quero agradecer Deus seja louvado pela sua vida É uma honra estar aqui Representando os militares Eu sou major do exército Já estou na reserva Fazem 3 anos E Eu quero louvar a Deus porque Eu aceitei a Jesus dentro do quartel Eu entrei no quartel com 16 anos Na cidade de Campinas Como aluno da SPSEX E lá um grupo igual a esse Da UMESC Da UMSEB Um núcleo de militares evangélicos Na época quase todo mundo Com 15, 16 anos de idade Porque era a faixa etária dos alunos Me evangelizou E hoje 26 anos depois Eu estou aqui Para glorificar o nome do Senhor Jesus Então os irmãos estejam certos Que dentro dos quartéis O Senhor tem feito uma obra maravilhosa Quando eu entrei Era vergonhoso ser evangélico Era vergonhoso Eu passei algumas dores dentro do quartel Porque me fiz E me apresentei como crente Mas agora perto do final da minha carreira Eu recebi convite de um batalhão para o outro E o coronel que me convidou para servir no seu batalhão Disse eu trouxe você aqui Porque você é um pastor E no nosso quartel estamos precisando de um pastor Para ajeitar as coisas aqui dentro Então Deus tem feito uma linda obra E ao SEB, ao MESC Representam muito bem esse trabalho Quero louvar a Deus pela vida Do nosso irmão Sargento Rota Que é bem conhecido nessa cidade Ainda não vi ele por aqui hoje Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Luz Que pregou aqui ontem Está ali o pastor Cláudio Deus abençoe Foi poderosamente usado por Deus E eu quero agradecer também ao Senhor Jesus Pelo privilégio de rever o pastor Reuel Sua esposa o Mangiane Pastor muito obrigado Deus abençoe Eu tenho orado alguns dias Por esse momento e pela sua vida E o Senhor me deu uma palavra Para entregar o irmão Porque o Senhor não é criança E sabe que eu não falo isso de maldade Mas muita gente Tenta até desanimar a gente de vir para cá Né E nessa confusão toda O Espírito Santo falou comigo e disse assim Ninguém O homem não pode ter nada Se do céu não lhe for dado Está lá em João no capítulo 1 E eu trouxe essa palavra para o seu coração O homem não pode ter nada Se do céu não lhe for dado Se hoje o irmão é o presidente de ideões missionários E também o presidente da Assembleia de Deus de Camboriú É porque do céu lhe foi dado Tá Que Deus abençoe sua vida Em nome de Jesus Que o Senhor possa honrar essa oportunidade Porque Deus lhe fez um nome singular nessa geração E o Senhor tem muita responsabilidade sobre isso Que Deus abençoe sua casa, sua família Louvar a Deus pela vida dos demais pastores que estão aqui Fiquei muito feliz de rever o pastor Eliel O pastor Eliel foi o responsável pela minha primeira viagem internacional Né pastor Ele me convidou para pregar em Lisboa Lá em Portugal E a minha primeira viagem cruzando o Atlântico Foi esse homem de Deus que proporcionou Pastor Adriano, prazer estar do seu lado Alexandre, pastor Moisés Que honra Pastor Júnior, Deus abençoe sua vida Pastor Júnior também já me recebeu muitas vezes aqui em Camboriú Deus seja louvado, pastor O Senhor sempre elegante, chique, né Que Deus abençoe sua vida Prazer, pastor Reiano estar do seu lado Homem de Deus também Fico muito feliz O Senhor, sua filha Juliana E hoje conhecer seu filho, né Cara bonito, né Deve ter puxado a mãe Puxou o pai, né Que Deus abençoe, pastor, sua vida Hoje eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito especiais Que estão aqui Pastor Godoy Deus abençoe, profeta Seu homem de Deus Pastor Arudo também Tá ali Cearense Bravo, né Sua esposa Que alegria Queria dizer Eu tenho muitos nomes pra citar aqui Eu quero Eu quero simplesmente fechar Louvando a Deus pela vida de duas pessoas Que estão com a gente aqui Que é o pastor Rafael Belo Cadê o pastor Rafael Belo? Tá ali atrás Em pé aí, pastor Rafael Pra mim É o melhor pregador Que a gente tem no Rio de Janeiro hoje Pastor Rafael Belo Um jovem Um profeta Coordena aí um projeto lindíssimo Chamado Parafusando Escola de De princípios filactérios Coisa que mexe com a gente E eu louvo a Deus pela sua vida Do lado dele Quase do lado dele Tá ali o pastor Ramalho Assembleia de Deus de Colombo Andei Uma grande igreja lá no Rio de Janeiro Representa aqui o pastor Samuel Silva Leve o nosso abraço, pastor E eu não podia deixar de esquecer De louvar a Deus pela vida dos pastores Que vieram ali da Rocinha Os irmãos já ouviram falar na Rocinha? Já? Maior favela da América Latina, né? Maior comunidade Lá na Rocinha tem um culto maravilhoso Chamado Culto da Laje Quem já ouviu falar no Culto da Laje aqui? Olha aí, tá ficando famoso, tá vendo? Culto da Laje Você vai subindo as escadas assim, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Você pensa que já Já chegou onde estão os querubins Aí chega lá numa laje E naquela laje A chapa da A tampa da chaleira voa, né? Deus trabalha poderosamente ali Tá o pastor Carlos, Carlinho Gente boa ali da Rocinha Eles estão, irmãos Com o nosso material também Me ajudaram Não trabalham pra mim Não trabalham São amigos E eles estão com o nosso material Nossos livros Nossos DVDs O CD da minha esposa Que está aqui do meu lado Eu queria que ela ficasse de pé Em nome de Jesus Teve gente perguntando Se eu tinha trocado de mulher Porque ela apareceu aqui Cantou aqui algumas vezes Sempre de cabelo escovado, né? Se fosse hoje Ela ia voar em cima de um guarda-chuva desse Porque não podia pegar água, né? Mas aí de um tempo pra cá Ela decidiu aderir ao Black Né? Agora tá natural E eu tenho que dizer que é minha esposa 21 anos de casada A gente faz em maio agora Quero louvar a Deus pela vida dela Nós temos três filhos Temos uma menina de 20 que está noiva É cantora também Compõe Temos um garoto de 17 Que toca todos os instrumentos da igreja Também é compositor E é o ministro de louvor da nossa igreja E temos um caçula de 16 anos Que toca contra baixo Também canta E é É mais ou menos um diácono da igreja Que eu pastorei Então com muita alegria Eu quero dizer aos irmãos Que eu e a minha casa Servimos ao Senhor Glória a Deus Trago um abraço da nossa igreja Assembleia de Deus na Ilha do Governador Trago um abraço do meu pastor Sinal, pastor Reuel Pastor Eliseu Menezes Pediu pra que eu transmitisse esse abraço Pastor Eliseu está fazendo esse ano 88 anos de idade Pra glória de Deus Pai Ainda é um homem saudável Pressão 12 por 8 Ainda faz caminhada Ainda pula no púlpito E mais ainda É um homem cheio do Espírito Santo de Deus Amém? Glória a Deus Queridos, pra terminar Eu quero entrar na palavra já Eu preciso louvar o nome de Jesus Porque eu estou com a minha família aqui Parte da minha família Eu moro no Rio desde os 16 anos de idade Mas Eu sou de Sergipe Sou natural de Sergipe Fui criado na cidade de Estância E aqui tem um pedaço da minha família A irmã Adna Tá ali com as suas filhinhas Seu esposo, irmão Ed Tá ali, ó Fica em pé, por favor São sergipanos da Gema Tá ali minha prima Seu esposo, Edwin E eu quero louvar a Deus Porque eles estão morando aqui do lado Em Itajaí Deus os trouxe pra esse lugar E hoje vieram dar glória a Deus junto com a gente Você pode dar glória a Deus? Amém Graças a Deus Bíblia aberta, por favor No texto que lemos Marcos capítulo 16 Deus Tem muita coisa pra falar com a gente Esse final de tarde Louvado seja o nome de Jesus Meus irmãos A palavra que lemos Ela descreve o testemunho Da ressurreição de Jesus E esse é o tema mais importante Para o sustento da fé cristã Paulo fala Na sua primeira carta aos corintios No capítulo 15 No verso 14 Verso 17 Que sem a ressurreição A nossa fé seria Vã Não haveria sentido Pra estarmos aqui Sem a ressurreição Todo mundo aqui Dois anjos Dentro daquele sepulcro Presta atenção nisso Esses dois anjos Foram deixados por Jesus ali Pra receber as mulheres Que foram confirmar A sua ressurreição Até então Elas não sabiam Como você leu comigo Elas se prepararam Para apenas perfumar O corpo de Jesus Pra isso Elas estavam ali Pegaram especiarias E foram na direção Daquele lugar Mas Você viu comigo Na hora que chegaram No sepulcro A pedra Estava Rebovida E dois anjos Estavam naquele lugar Um do lado de fora Que disse a ela Vocês podem entrar E outro Dentro do sepulcro Sentado Este que estava sentado Foi o que falou em Marcos Que lemos aqui E eles E eles dois Disseram a elas Vocês estão procurando Aquele que morrera Mas ele não está aqui Porque ele já Ressuscitou Com glória Então quando eu olho Esse episódio Eu percebo que além Das mais de 500 pessoas Que testemunharam Sobre a ressurreição De Jesus Nós temos aqui Dois anjos Que foram por Deus Escalados Para dar testemunho Da ressurreição Porque se as mulheres Chegam lá E encontram O sepulcro vazio Pastor Moisés Poderiam dizer O que fizeram Com o corpo Do nosso senhor Elas não saberiam O que aconteceu Mas para a glória Mas para a glória de Deus Pai Eric O que é que acontece Eles estavam lá Para confirmar O que tinha acontecido Para dizer assim Não se desesperem Ninguém roubou O corpo dele Ele não teve O seu túmulo saqueado A porta está aberta Porque nós abrimos E ele não está aqui Porque ele vive Porque ele ressuscitou É por isso que ele não está aqui Então os anjos Foram deixados ali Com essa tarefa Para acalmar as mulheres E dar testemunho Da ressurreição Mas eles também Foram deixados ali Com um segundo propósito Olhe para mim Qual era o segundo propósito Eles ficaram ali Escalados por Jesus Para agendar Uma reunião Com o mestre A tarefa dos anjos ali Além de testemunhar A ressurreição Era agendar Uma reunião Eles disseram Vai ter uma reunião Hoje com ele ainda Ele quer uma reunião Com todos os discípulos E tem que ser hoje Vocês vão falar isso Por nós Assim Não esqueçam Chamem Pedro também Então prestem atenção Eles acalmam as mulheres E eles agendam Uma reunião Com o mestre Essas eram As duas tarefas Daqueles anjos Agora o problema É que quando eles Cumpriram a segunda tarefa Isso aqui é importante O coração da mensagem Está aqui Você precisa entender Quando eles cumpriram A segunda tarefa Que foi marcar a agenda Daquela reunião Eles fizeram Uma pequena observação Que vale a pena A gente considerar Eles disseram Eles disseram Aqueles anjos Aqueles anjos possuem De destacar o nome de Pedro Nós temos que observar Esse detalhe Quais são as intenções Dos anjos Ao tirarem o nome de Pedro Da relação dos discípulos É simples Nós temos pelo menos Dois pensamentos Que brotam Dessa pergunta Primeiro deles Eles disseram Chame Pedro também Porque eles não queriam Que Pedro faltasse A reunião Concorda comigo? Eles não queriam Que Pedro faltasse Era imprescindível A participação De Pedro Não deixem Pedro faltar Essa é a primeira coisa A segunda ideia Que vem dessa Dessa palavra Dos anjos É que na visão Daqueles anjos E isso é fundamental Na visão Daqueles anjos Pedro não constava Mais como discípulo Não estava na lista Porque se tivesse Eles resumiriam E diziam Chama os discípulos E já está dito Já está falado Os discípulos Participariam E Pedro estaria Entre eles Mas se ele Destacou o fato De chamar Pedro Também É porque Na visão Daqueles anjos Pedro não estava Incluído Entre os discípulos E isso me esmaga Por dentro Isso mexe comigo Por que é? Que aos olhos Dos anjos Pedro não fazia Parte Do colégio apostólico Nem sequer Da classe Dos discípulos Por que? O que aconteceu Para Pedro ser excluído Da relação Dos discípulos? A resposta Dessa pergunta Não está no texto Que lemos Ela está lá em Lucas Capítulo 22 E eu quero que você Abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia lá Lucas capítulo 22 Verso 31 Não se preocupe Bíblia aberta Fica mais fácil Entender No capítulo 22 De Lucas No verso 31 A palavra de Deus Descreve uma conversa Que Jesus Teve com Pedro E essa conversa Pastor Júnior Que explica O fato de Pedro Ter sido tirado Da lista dos discípulos O que que acontece Nessa conversa? Jesus fala Para Pedro Pedro O diabo Veio requerer A sua vida Quem foi que veio Requerer a vida De Pedro? Quem veio requerer Me ajude O diabo O diabo Veio requerer A sua vida Mas eu roguei Por ti Então eu fico Imaginando Que conversa Que nível De conversa É essa? Que o diabo Tem com Jesus Onde o tema Do assunto O tema principal Da conversa É Pedro Que liberdade É essa? A Bíblia diz Que aquele Que é nascido De Deus O maligno Não o toca Não era para Pedro Ser assunto De conversa Entre Jesus E o diabo Não era para ser Mas o diabo Chegou para Jesus E disse Eu quero Pedro Eu exijo Pedro Eu quero Pedro Para mim Foi isso que ele falou Que abuso Que cidadão Abusado é esse De chegar para Jesus E dizer Eu quero Pedro Para mim Imagina se fosse Se fosse o seu nome Imagina Pastor Lorinaldo Se o diabo Chega para Jesus Hoje E diz Eu quero Lorinaldo Para mim Não tem cabimento Isso Eu ia olhar para o diabo E dizer Quem é você Satanás É meu servo É meu filho É meu ungido É meu escolhido Quem você pensa Que é Para vir requerer Um dos meus Mas todo mundo Aqui sabe Que o diabo Não chega Com conversa mole Perto de Deus Perto de Deus Nem ele Nem ninguém Chega com conversa mole Se ele achou Que tinha liberdade Para requerer A vida de Pedro É porque No fundo No fundo Ele tinha direito De requerer Tinha todo o direito De levar Pedro Naquela conversa Para falar a conversa Para falar a verdade Se Jesus Desse vazão A sua justiça Naquele dia Olharia para Satanás E diria para ele Você tem razão Pode levar Pedro Com você E Pedro Seria o primeiro Dos doze A ser arrancado Do colégio apostólico Do Senhor Jesus A sorte de Pedro E a sorte De muitos de nós Que aqui estamos É porque nós Temos um advogado A destra do Pai Que intercede por nós Que clama o tempo inteiro Pelas nossas vidas A nossa sorte é essa E ele disse Eu roguei Por ti Agora eu preciso responder Eu preciso responder Porque foi Que o diabo achou Que tinha liberdade Para falar sobre isso Onde é que está a resposta? No verso seguinte No verso 32 De Lucas 22 Deve estar aberto Na sua Bíblia Você vai ver Que está escrito assim Jesus falou para ele Eu roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Tu Porém Quando te converteres Prega para os meus discípulos Olha lá E a sobrinha Terebia Aqui está a resposta Aqui está a resposta Pedro Pedro tem credencial De apóstolo Pedro está na lista Dos doze E vou falar um negócio Para os irmãos Uma lista Muito mais honrada Do que essa Dos pregadores Dos gineões Uma lista superior A essa Que Deus nos tem dado O privilégio de estar Ele estava na lista Dos doze Mas você observou Jesus para ele Quando você se converter O que é que eu estou vendo aqui Senhores pastores Que é possível Estar numa grande E numa Honrada lista De pessoas seletas De pessoas selecionadas Entre as demais Sem ter nascido De novo Se você não quiser dar glória Eu passei dos quarenta Eu estou muito acostumado A esse negócio Nebarachuricandarabia O problema de Pedro Aos olhos de Jesus Cristo Que deu liberdade O diabo se aproximar Para falar dele É que ele não era Convertido ainda Ah pastor Mas como é que pode Ele andava atrás de Jesus Mas não era convertido Ele tinha credencial de apóstolo Mas não era convertido Até demônio ele expulsou Mas não era convertido Ele curava enfermos Mas não era convertido Que adianta subir no altar desse Que adianta cantar e pregar Nos maiores e mais altos Púlpitos do planeta Se ainda não é convertido Oh glória Ter um nome numa lista dessa Que Pedro estava É maravilhoso Mas melhor é ter um nome Cadê? Quem já entendeu? Melhor é ter um nome aonde gente? Abra a boca Para glorificar comigo Faça isso Abra a boca Glorifica a Deus comigo É melhor ter um nome No livro da vida Só quem tem o nome No livro da vida Abra a boca Para adorar Algumas pessoas Podem estar confusas Podem dizer Pastor Mas é possível Alguém expulsar demônio? É possível Alguém estar no púlpito De uma igreja E não ser convertido? A resposta é fácil De achar A resposta é fácil O pregador Que veio antes de mim Aqui já disse Tem joio plantado No meio do trigo Quem ouviu isso? Diga a glória a Deus Tem joio Não tem? Naraba Soriana Arábia Só que Jesus Cristo Falou os negócios Que eu quero que você confira Lucas capítulo 9 Verso 49 Vai na sua Bíblia Lá hoje Você vai abrir a Bíblia Abra a Bíblia Lá nesse texto A Bíblia diz Mestre Os discípulos disseram Mestre Nós encontramos alguns Que em teu nome Expulsava demônios Hein pastor Hélito? Em teu nome Expulsava demônios Nós Mas eles não te seguem Naraba Soriquebia Eles não te seguem E aí nós fizemos eles se calarem Não, não faz isso Deixa eles pregarem Naraba Soriquebia Deixa eles continuarem pregando Porque quem expulsou o demônio Não foi a moral do pregador Quem expulsou o demônio Foi a moral do nome Que está acima de todo nome Ô glória Foi esse nome que arrancou o diabo Que é outro texto Abra a sua Bíblia lá em Mateus Capítulo 7 Nourimi na Candarábia Abre a Bíblia Para não enferrujar Abre a Bíblia Está lá escrito Nem todo aquele Verso 21 Quem me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele Que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Porque muitos me dirão Naquele dia Senhor, Senhor Olha o que eles vão dizer Em teu nome Nós profetizamos Em teu nome Expulsamos demônios Em teu nome Fizemos muitas maravilhas Mas eu lhes direi abertamente Amado Do que é um nome do que é um nome do meu Pai desse lugar, e depois foram se prostituir, saíram daqui e foram para motel, saíram daqui e foram cheirar cocaína, saíram daqui e desviaram não sou eu quem estou dizendo, foi o pastor Cezino que disse isso, e você conhece o testemunho daquele homem, está acima de qualquer suspeita e lá, Manturichando Arábia teve o privilégio de pisar neste altar foi usado por Deus esse altar, mas porquê que está desviado porquê que saiu daqui e foi se prostituir porque não tinha nascido de novo oh glória, me ajude a pregar levante a sua mão comigo aí deita ela no ombro desse crente e diga é necessário nascer de novo é necessário nascer de novo é necessário nascer de novo é necessário nascer de novo, alguém vai dar glória a Deus aqui, é necessário nascer de novo imagina a conversa de Jesus com o diabo satanás chega pra ele e fala assim dá licença Jesus o que você está fazendo aqui? eu vim acertar um negócio com o senhor que negócio calma calma, não é sobre o senhor, não é sobre Pedro Jesus já sabia onde a conversa ia dar o que é que tem Pedro? senhor, eu não preciso me explicar muito o senhor sabe que Pedro não é crente Pedro anda mascarado aqui o senhor sabe que Pedro anda mascarado ele até me deu uns trabalhos aí andou expulsando um soldado dos meus aqui, outro ali me arrancou de dentro de algumas casas mas o senhor sabe melhor do que eu que esse cara não nasceu de novo o senhor sabe que ele não é crente e se ele não é crente me devolve ele se ele não é crente entrega ele pra mim se ela não é crente me devolve ela porque até até eu sei disso Jesus o diabo diria ele até eu sei disso pra andar do teu lado tem que ser santo como tu és santo vai dar glória assim mesmo? vai pra andar do teu lado tem que ser santo como o senhor é santo quem está dentro dele não é o teu espírito ele não se move pelo teu espírito porque quem é nascido do espírito é espírito mas quem não nasceu ainda, ainda é carne e esse cara é carne pura ele é carne pura e se é carne não devia estar do teu lado se é carne não devia estar do teu púlpito entrega ele pra mim entrega ele pra mim espera aí satanás espera aí foi no cantinho da oração e disse pai o diabo está certo já tem três anos que Pedro anda comigo mas o caba está ruim de se converter mas eu não quero entregar Pedro pro diabo não senhor pai eu não quero entregar Pedro pro diabo deixa ele comigo ainda eu sei que o teu trono está firmado em juízo e justiça mas deixa Pedro do meu lado ainda lá de cima deve ter visto uma palavra assim ó eu até deixo mas tu sabe que ele vai te negar não sabe? ele vai te negar três vezes ainda essa noite aí ele vai te negar aí ele vai te negar satanás pode bater e retirada Pedro vai continuar comigo ó glória ó glória Pedro vai permanecer do meu lado e aí eu quero ressaltar o nome de Jesus por quê? porque mesmo aqueles que andam tropeçando aqui e ali o senhor ainda tem planos de salvação na vida dessas pessoas e se alguém aqui puder abrir a boca agora pra dar glória não perca a chance Pedro vai ficar comigo ó glória cadê os adoradores? cadê os adoradores? glorifica o nome do senhor Pedro fica comigo ó glória ele fica do meu lado ele não vai sair daqui ó glória por quê pastor Pedro Jesus não quis abrir mão de Pedro? é basta você olhar o cartaz dos gideões olha o cartaz dos gideões e você vai ter a resposta por quê Jesus não quis abrir mão de Pedro? mesmo sabendo que ele o negaria três vezes se você observou no site o cartaz diz assim não podemos parar ó glória a obra na vida de Pedro não estava concluída apesar de já ser um apóstolo o senhor estava dizendo não podemos parar ó glória nossa meta é avançar amar sim complete comigo abandonar jamais não vou abandonar o meu servo não vou soltar ele não entrego ele pro diabo mas chamou Pedro e disse Pedro hoje o pastor vai ser ferido e as ovelhas se dispersarão todos irão me negar ele ia dizer só isso ele já ia embora pastor ele ia dizer só isso aí Pedro disse não eu não eu não vou te negar eu não vou te negar eu estou pronto a ir contigo até a morte eu não queria te dizer isso mas eu vou ter que dizer rapaz você não sabe quem acabou de sair daqui o diabo veio cirandar a tua vida veio requerer a tua alma mas eu roguei por ti oh glória eu roguei por ti pra que a tua fé não desfaleça pelo amor de Deus cadê os pregadores os profetas as pessoas que podem ser usadas por Deus deixa Deus te usar aí eu não vou abandonar você Pedro eu não vou abandonar você olha eu não vou te perturbar muito com isso não vou te perturbar muito mas fala pra pessoa que está do seu lado aí que Jesus não vai abandoná-la fala pra ele aí oh glória se alguém puder glorificar o nome do Senhor aproveite glorifica aí Jesus não vai te abandonar como é que alguém consegue insistir com um cara que há três anos não se convertia insistia em não ser crente além de insistir em não ser crente esse cara naquela noite depois de avisado negaria Jesus três vezes o reverendo Deick diz na sua bíblia diz tudo que a primeira vez que Pedro negou Jesus foi uma negação consciente foi alertado mesmo assim consciente negou Jesus Paulo era muito duro e diz que quem peca conscientemente não tem mais do que se arrepender se dependesse de Paulo Pedro estava no inferno porque ele pecou conscientemente alertado a segunda vez que ele negou foi no impulso já disse que eu não conheço ele a terceira vez foi com blasfêmia o cara xingou disse palavrão irritado provou que não tinha não era crente não tinha coração de servo porque ainda assim Jesus insistiu com esse cara olha pra mim porque Jesus jamais perderia por um homem chamado Oséias não me recrimine eu não consigo lembrar de outro cara senão Oséias porque o que está acontecendo com Pedro aqui aconteceu com Oséias e a mulher dele o cara foi lá no prostíbulo tirou a mulher fez dela a mulher honrada casada esposa de um profeta colocou do lado dele deu moral a ela deu três filhos a ela limpou o nome dela na cidade mas ela não aguentava essa vida de crente tem gente que não suporta a simplicidade do evangelho orar de novo não as pessoas gostam de brilho de estrela as pessoas não gostam da simplicidade ser crente diariamente ninguém ninguém suporta mais isso passa dez horas em internet e dez segundos dizendo que está orando quando nem orando está porque nem desliga o celular para orar porque porque não tem ideia do que é viver uma vida saudável na presença de Deus não tem ideia a mulher devia olhar para eles assim caramba igreja de novo poxa Oséias você só pensa em pregar você não tem mais nada interessante para fazer não aí eu não aguento mais ver esse homem jejuando orando vamos fazer alguma coisa diferente cuidado irmão cuidado com esse negócio de andar por aí fazendo coisa diferente ô glória o evangelho ainda é porta fechada ainda é oração em secreto alguém concorda comigo aí? quem está nesse time ainda diga o glória a Deus aí ô glória o evangelho ainda é porta fechada primeira calabanda arabá jorianda arábia com glória depois de tudo que ele fez por ela ela perdeu a paciência e foi embora se prostituir de novo e olhe pra mim olhe pra cá Deus tem mais raiva desse tipo de pessoa do que de prostitutas verdadeiras porque prostitutas verdadeiras estão ganhando pra se prostituir mas tem gente se prostituindo de graça deitando com o homem que não é marido dela deitando com mulher que não é esposa esposa dele tem gente pagando pra pecar tem gente gastando dinheiro pra pecar e Deus falou no meio do meu povo não vai haver rameira reclama com quem escreveu a bíblia no meio do meu povo não vai haver rameira nem que se deite em prostituição quando Deus olha pra uma prostituta que tem filhos em casa pra sustentar tem muito mais misericórdia dela do que de você que anda de bíblia na mão pastor Ramalho Deus tem muito mais misericórdia de uma prostituta que ganha que entrega o corpo pra comer pra vestir seus filhos pra pagar seu aluguel do que gente de terno e gravada em um altar que paga motel pra se deitar com a mulher que não é dele não vai haver rameira na minha casa vem se aprende a ser crente vem se aprende a servir ao senhor mulher foi embora largou filho largou marido foi embora alguém deve ter dito a Oséias eu falei pra você isso não é mulher pra homem como você eu falei pra você não procurar essa mulher só que no capítulo 3 Deus fala pra ele Oséias vai lá naquele mesmo lugar e pega ela de volta oh meu Deus você já tinha abandonado não tinha? eu já tinha abandonado se eu fosse o pai de Oséias eu ia dizer você não vai fazer a loucura dessa essa mulher não merece a tua misericórdia quanta gente já não tratou você assim? já não te julgou nesse ponto aí não merece misericórdia mas o profeta ouviu a voz de Deus vai lá pega ela de volta coloca de novo na tua casa tanto da primeira como da segunda vez que Oséias obedeceu a essa ordem tem uma razão só que se contrapõe a Pedro qual é pastor? Oséias decidiu olha pra mim Oséias decidiu que a vida dele seria o esboço de uma grande pregação de Deus se Deus estivesse pregando aqui hoje sobre o livro de Oséias colocaria a vida desse cara ou então penduraria ele naquele telão ia dizer tópico 1 oh glória amou o tempo inteiro e nunca abandonou oh glória ele usaria Oséias como esboço de uma pregação há um tempo atrás eu falei com Deus que eu queria uma referência espiritual pra minha vida e na conversa que eu tive com Deus no final da história Deus falou comigo assim você me fez um pedido mas eu quero dizer o que eu determino pra você eu quero que você seja essa referência eu falei não não tem como eu falei dar seu jeito você vai ser essa referência você vai ter que ser alguém que as pessoas vão poder seguir pastor eu só vou seguir Jesus pois é eu estou seguindo ele então pode vir atrás de mim que você vai chegar no mesmo lugar porque sinceramente se um pregador chegar aqui em cima e disser que você não pode seguir a vida dele se chegar aqui em cima e disser que não não é referência pra ninguém mandar você olhar pra Jesus e não olhar pra ele pelo amor de Deus alguém levante e tome o microfone porque pra ir em cima de um altar desse ou de qualquer igreja ou na praça da ser tem que ter moral pra pregar a palavra e tem que ter uma vida que sirva de esboço de uma pregação para Deus o que é que Deus poderia pregar sobre você? vamos lá responde aí em nome de Jesus o que é que Deus poderia pregar sobre você? qual é a mensagem que Deus prega quando fala de você? homem sincero reto temente a Deus que se dizia do mal é isso que Deus tem pra falar nós somos a carta de Cristo foi o que Paulo falou lida lida diante de todos os homens e sabe quem escreveu essa carta? Paulo fala o Espírito de Deus escreveu essa carta mas para o Espírito Espírito Santo escrever essa carta vou ter que dizer pela décima vez você vai ter que nascer de novo oh glória quem está entendendo esse negócio comigo abra a boca com alegria aí e dê um brado de glória para Deus você vai ter que nascer de novo só tenho três coisas pra lhe dizer e a gente termina só três coisas José disse eu vou ser um esboço eu vou servir de referência Pedro não era um esboço Pedro não servia de referência pelo contrário Pedro era uma pregação do diabo está lá vestidinho de apóstolo está lá dando uma de pregador expulsando o demônio mas é meu ainda dizia Satanás sobre Pedro olha pra mim Jesus usou de misericórdia com um cara que só servia pra testemunho de Satanás porque cá entre nós gente travestida de crente e que anda pecando sem nenhuma vergonha e nenhum temor só serve pra o diabo continuar pregando o que prega dizendo que nós somos mascarados que só tem pastor ladrão não é que só tem pastor ladrão pelo contrário quase não se tem pastor ladrão mas os poucos que tem Satanás usa como pregação publica no Facebook e arrebenta com todo mundo agora eu tenho que dar glória a Deus sabe por quê? porque o homem das mãos furadas quem aqui sabe que ele está entre nós deixa eu ver o glória o homem das mãos furadas e eu sei que agora eu vou profetizar eu sei que agora eu vou ser profeta pra quem está embaixo e pra quem está em cima desse altar o homem das mãos furadas vai pegar aqui no meio de nós pessoas que até agora serviram de vergonha para o evangelho pra levantar a glória do nome do eterno pra mostrar que Deus ainda é Deus porque só homens como Pedro podem produzir uma mensagem tão maravilhosa como aquela de Atos 2 e eu quero que você fique em pé pra que eu lhe diga as três coisas pra gente concluir aqui não quero tomar aqui o tempo do Eric segura a mão de quem está do seu lado pra ele não correr aí segura ele tem gente dando glória a Deus aí solta ele não solta ele não estou autorizado aqui por ele meu amigo conheço sua família seu testemunho mas ele vai representar Pedro aqui Pedro você vai me negar três vezes antes que o galo caixa mas assim como eu estou olhando você aqui nos olhos depois disso eu vou te olhar de novo eu vou te olhar outra vez porque depois que eu te olhar a segunda vez tudo vai mudar na sua vida sabe por que eu não abandono você Pedro porque eu sei que você ainda vai provar que me ama aleluia você me negará três vezes mas eu conheço lá na frente sei que você ainda vai provar que me ama e aquele diabo que apareceu falando do teu nome aqui vai ver que ele se equivocou ele requeriu a alma do cara errado eu vejo um Pedro que nem o próprio Pedro vê ainda ninguém sabe quem ele vai ser mas eu já sei porque no capítulo 21 de João três vezes o senhor vai perguntar Pedro tu me amas eu te amo Pedro tu me amas eu te amo Pedro tu me amas mais do que a todos estes eu já falei que eu te amo pode não ter acontecido ainda você pode estar servindo de vergonha pro evangelho até agora mas se você veio aqui com glória é porque você ainda ama o senhor tropeça cambeca tropeça de novo mas você ainda ama a Deus e ainda vai poder provar isso pras pessoas e outra coisa olha pra cá sabe porque eu não desisto de Pedro porque Pedro é um cara que não desiste fácil na hora de ir embora Jesus disse vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder ninguém se ausenta daqui enquanto o pai não cumpria a promessa que fez combinado todo mundo combinado quantos tem aqui 500 pessoas 10 dias depois irmãos quantos dias que eu falei 10 dias depois contaram contaram o número dos discípulos de 500 tinha quanto apenas 120 120 não souber esperar 10 dias porque tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus na sua vida dá pra pregar outra coisa aqui não dá tem gente que não sai não sabe esperar dá um jeito manipula forja mente teve um cara que disse que o nome dele era o meu falou se apresentou como Jean Max tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus na vida me perdoe tem gente que se puder paga se puder mata se puder apaga porque não sabe esperar ah eu tenho promessa por que você está forçando a barra se você tem promessa espera porque do alto oh glória levante a mão desse crente aí do alto vai vir poder oh glória do alto vai vir poder repita comigo do alto vai vir poder 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 abra a boca glorifica Deus aí abra a boca e adora sabe onde Pedro estava daí cia depois sabe onde Pedro estava dez dias depois estava lá esperando oh glória quem tem paciência para esperar aqui ainda quem tem paciência para esperar quem tem paciência para esperar o tempo de Deus abra a boca e glorifique ele ainda estava esperando aí tem um negócio para fechar é a última coisa ele esperou dez dias aí Deus cumpriu a promessa pastoro desceu o poder sobre Pedro língua repartida de fogo pousou sobre a sua cabeça e todo mundo começou a falar em línguas em línguas aí o povo começou a murmurar dizendo está todo mundo embriagado nove horas da manhã um sem vergonha tudo encaixaçado Pedro deu um saldo pastor Joel pulou e disparou os irmãos não tem ninguém embriagado aqui não tem ninguém embriagado aqui o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou que naqueles dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne ninguém vem aqui para beber escondido ninguém vem aqui para se embriagar nas esquinas nós viemos para sermos cheios do espírito de Deus cadê? cadê quem vai dar glória? nós viemos para sermos cheios do espírito de Deus quando o tempo chegou Pedro aproveitou a chance que teve e na primeira mensagem que pregou três mil almas será que isso é uma profecia para alguém aqui? três mil almas alabar e balabar a calabanta arábia deixa eu profetizar aqui três mil almas na rebexuri andarábia entregaram suas vidas a Jesus fecha os seus olhos a cantora misilene vai estar adorando ao Senhor agora alabar por e bala suri andarábia por que que o Senhor não desiste de Pedro? porque esse cara vai me render depois que se converter numa tacada só mais de três mil almas tem gente desistindo tem gente abrindo mão tem gente indo embora mas tem gente esperando aleluia tem gente que sabe que vai acontecer em breve e quando acontecer ele não vai ser uma estrela ele não vai ser uma artista alabar terá sobre andarábia quando acontecer pastor Moisés ele vai ser um ganhador de alma é isso que vai acontecer escuta aqui a gente fica com medo de atrapalhar a programação eu sou pastor de igreja e eu sei o que é horário eu estou nervoso aqui por isso mas eu preciso respeitar o que o Espírito Santo está mandando fazer não é melhor desse jeito? não é melhor desse jeito? então enquanto a Miss Helene vai cantar o Senhor enquanto ela estiver adorando você vai você vai sair do seu lugar mas espera você entender virão aqui a frente dois tipos de pessoas apenas dois tipos de pessoas as pessoas que dizem pastor eu reconheço ainda não nasci de novo tá eu sou crente de uma igreja mas no fundo no fundo eu não nasci de novo e eu sei que tem promessa de Deus emperrada na minha vida porque Ele está esperando eu me converter para começar a pregar para os meus irmãos o que está impedindo você é você mesmo e você consegue consegue aceitar isso você consegue reconhecer que o que está impedindo você é você mesmo então enquanto ela estiver cantando as pessoas que admitem que ainda não nasceram de novo apesar de serem crentes talvez até obreiras na sua cidade pastores não importa pastor eu preciso entrar pela porta estreita vão sair dos seus lugares vão vir à frente aqui esse é o primeiro tipo de pessoas por quem eu quero orar mas eu gostaria que viessem aqui à frente também todas as pessoas que sabem que o Senhor tem um tempo para a sua vida que não aconteceu ainda você já se converteu e há uma ansiedade no seu coração há uma inquietação para ver as coisas acontecendo e elas não aconteceram ainda mas o Espírito de Deus que revestiu Pedro naquele dia e cumpriu a promessa que fez a ele lá atrás está aqui hoje também e será derramado sobre a sua cabeça e você vai sair daqui hoje transformado para a glória de Deus Pai oh glória se for o seu caso sai do seu lugar corre logo aqui na frente para o Senhor mudar a sua história vem dando glória a Deus pode soltar o playback da cantora glória a Deus enquanto ela glorifica a Deus o Senhor vai fazer uma obra oh aleluia os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra oh aleluia aqueles que o obedecem bendito seja o nome do Senhor aqueles que o amam oh aleluia sai do seu lugar adorando a Deus Senhor me levanta como Davi na geração olha aí pra tocar de novo a harpa com o som tempestade sendo desfeita no poder eu preciso nascer de novo quando tua glória sai do seu lugar começa a descer Senhor me levanta como Davi na geração pra tocar de novo a harpa com o som e ver tempestade sendo desfeita no poder vai conversando com Deus você que tá aqui na frente vai falando com Deus quando tua glória começa a descer me enche de um som me capacita agora derrama o teu espírito vem sem demora eu não acredito que se acabou o tempo de valente que gigante derrotou me enche de um som me capacita agora derrama o teu espírito vem sem demora pois eu não acredito que chegou o fim de uma geração que ora e move o céu eu preciso que o meu coração seja igual de Davi Deus vai levantar uma geração nova e é que te obedece que te adora que tenha coragem que marque a história que se arrependa que mova o céu que tenha fé que tenha unção que seja fiel aleluia cadê os fiéis que o Senhor procura Senhor me levanta como Davi nesta geração pra tocar de novo a arpa com os sãos que vê tempestade sendo desfeita poder quando tua glória quando tua glória come pra deixar me enche de um som me capacita agora derrama o teu espírito vem sem demora eu não acredito que se acabou o tempo de valente que gigante derrotou me enche de um som me capacita agora derrama o teu espírito vem sem demora pois eu não acredito que chegou o fim de uma geração que ora e move o céu eu preciso seja igual de Davi eu quero ser melhor que ele Senhor que te obedece que te adora que tenha coragem que marque a história que se arrependa que mova o céu que tenha fé que tenha função que tenha coragem que marque a história que se arrependa que mova o céu que tenha fé que tenha um som que seja fiel diga pra ele eu quero ser fiel Senhor Senhor me levanta como Davi como Pedro aleluia pra tocar de novo a harpa com som a harpa o céu a harna o céu o céu o céu o céu Obrigado.